Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez vídeo diferente, não é de maquiagem, a maquiagem vai amanhã pro ar, se já estiver no canal eu deixo o link pra vocês, então só procura aqui que amanhã vai estar aqui, e o vídeo de hoje falando sobre a minha mudança de cabelo, bom, vocês nunca me viram assim, já mostrei foto loira, já fui ruiva, já fui morena, já tive as pontas do cabelo vermelho, já fiz muita coisa no meu cabelo, mas uma coisa que faz muito, muito, muito tempo que eu faço era cortar, ainda mais cortar um corte assim, radical, né, eu tava com o cabelo super, super comprido, e já tava chegando aqui no final das costas, pra vocês terem uma ideia, então ele tava muito, muito grande, e aí eu comecei a ver cortes, comecei a pesquisar, e decidi ir lá e passar tesoura nesse cabelo, sim, gente, eu trouxe pra mostrar pra vocês, o tanto que saiu do meu cabelinho, sim, meu cabelinho, gente, olha o tanto de cabelinho que eu cortei, bom, aqui foi onde cortou e depois ainda cortou, mas um pouquinho, né, pra ficar o corte assim, bom, vou falar alguns motivos pelos quais eu cortei o cabelo, bom, eu vou mostrar aqui vocês, eu acho que é meio nojento mostrar, né, mas, ainda mais que o cabelo já não tá mais na minha cabeça, mas só pra vocês terem uma ideia, esse aqui era o meu cabelo, olha como ele tava seco, ó, seco, parecia uma palha, não tinha mais corte, esse pedaço aqui era menor, aqui era a parte de cima, a parte de baixo era maior, assim, seco, 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 cheio de pontas duplas, acabado, detonado, não adiantava mais fazer hidratação, porque essa parte do cabelo, essa parte aqui, essa parte principalmente, acho que daqui pra baixo, tinha mais de oito descolorações, se não tivesse mais, porque eu descoloria muito o cabelo, passava cor, descoloria, passava cor, descoloria, passava cor, e o cabelo já tava, não posso dizer pra vocês, já tava morto, vamos dizer assim, eu poderia usar os melhores produtos pra hidratação que não tinha efeito essa parte, ficava hidratada, que é uma parte que tem menos, menos descoloração, né, descolorações, então essa parte ela hidratava, a parte de baixo, não, ficava seco, ficava seco, ligado, eu ia ter que cortar um tanto mesmo, e aí eu resolvi fazer um corte totalmente radical, fazer um long bob, né, que tá na moda, vou falar pra vocês, até o arrependimento, um pouquinho, poderia ter cortado ele um pouquinho mais pra baixo, assim, mesmo, uns três dedos, eu já tava, eu tava mais contente, porque agora, assim, eu tenho que viver com chapinha, secadora, eu não tenho cabelo muito, eu não tenho cabelo liso, também não tenho cabelo enrolado, meu cabelo, ele é espigado, vamos dizer assim, então eu tenho que viver agora com chapinha, arrumadinho e tal, só que, no comprimento que ele tava, eu também tinha que viver fazendo chapinha e tal, só que, não dava, porque eu perdia mais de duas horas tentando analisar esse cabelo, porque ele era muito grande, então eu pegava uma mecha, assim, esticava, pegava uma mecha e esticava do cabelo, escova já não dava, não conseguia mais fazer, e a chapinha demorava muito até alisar esse cabelo todinho, e as pontas ficavam assim espigadinhas, sabe, então eu tinha que enrolar, por não ter como usá-la lisa. Então eu perdi mais de duas horas, não hidratava, tava feio, tava descuidado, eu falei, não, gente, vamos lá, vamos cortar. Quem cortou o meu cabelo foi a minha mãe, eu já falei num outro vídeo de transformação, a minha mãe, ela é cabeleireira, ela não trabalha mais na academia, mas ela tem a noção de corte, ela tem a noção de tudo, então é ela que corta o meu cabelo. Então eu não confio em ir no cabeleireiro, porque você vai e você pede alguma coisa, ele faz outra, né, cabeleireiro, cabeleireiro, enfim, você pede pra cortar dois dedos, ele deixa chanelho. No caso eu até queria, né, esse cabelo bem curtinho, que vocês estão vendo, mas foi minha mãe que mesmo cortou, então a gente viu na internet o vídeo e falei, vamos lá, passa a tesoura aí que eu tô olhando isso. Então ficou assim, ficou bem curtinho, ficou moderno, então eu me perdi um pouco daquela cara que eu tava de adolescente, né, porque cabelo comprido, eu tava com aquela cara de menininha, muito menininha, muito novinha, eu já não sou tão adolescente mais, já tô com quase 24 anos, então eu tava na hora de dar uma mudança, cortar curtinho, primeira vez que eu corto tão curtinho. A última vez que eu cortei muito mais curtinho foi culpa da minha mãe, eu tava no prézinho, né, na pré-escola, e a minha mãe cortou aquele estilo Joãozinho. Ficou horrível, eu sofri muito preconceito na escola, porque eu sofri, ficou muito, muito, muito ruim. E depois nunca mais eu tive cabelo curto na minha vida. O mais curto que ele chegou, porque foi quando eu estraguei, era aqui, ó. Então era o mais curto, eu achava super, ultra, mega curto. Então essa é a primeira vez na minha vida que eu tenho cabelo tão curtinho, é quase um chanel pra mim. Então, pras outras pessoas pode estar comprido, pode estar grande, pra mim tá muito curto, eu nunca tive um cabelinho assim, mas eu tô gostando. Agora o cabelo cresce, né, gente? Então logo com o cabelão de novo. E não sei, mas eu tô gostando muito do corte. No começo eu me arrependi, como eu disse pra vocês, poderia ter cortado um pouquinho mais pra baixo, mas eu acho que tá bonito, tá diferente, tô gostando. Tô achando que tô com mais cara assim de mulher, meninos, menininha. Então eu gostei bastante. Então se alguém tá pensando em cortar, a gente pensa bem, escolhe bem o corte, vê se vai ficar bom, dobra o seu cabelinho assim no espelho, pra ver se combina, pra depois não ter arrependimento, porque não tem volta mais, né? Agora é só esperar crescer de novo. Mas é isso, eu tô gostando, acho que tá bem bonitinho. Agora eu vou retocar a raiz. Depois eu acho que eu vou escurecer esse cabelo de novo, não sei, a gente vai mudando. E eu achei que ficou bem bacana. Então se vocês gostaram, dê um joinha, deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam. Se eu fiquei melhor de cabelinho curto, se eu ficava melhor de cabelinho comprido. Então é isso, meus amores. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.